Abra comigo então a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 6, verso 11 a 17. Eu quero também me justificar, os irmãos sabem que nós estamos expondo Gálatas aqui para a igreja e na ordem da exposição, o texto que eu deveria expor primeiro seria o capítulo 5, do verso 26 até o capítulo 6, o versículo 10. No entanto, como nós estamos no dia da ressurreição, eu achei que seria melhor falar sobre a cruz, que é o tema do parágrafo seguinte. A exposição que eu vou fazer nesta noite, ela não fazia parte da exposição original, de oito exposições sobre a regra do Espírito. No entanto, preparando para trazer aos irmãos, eu cheguei à conclusão que eu devo incluí-la naquela série, em vez de ser apenas oito, nove exposições. E essa exposição que eu estou fazendo em Gálatas, eu pretendo prepará-la, a fim de editá-la num próximo livro que eu pretendo publicar. Eu já estou com essa vontade de publicar essas exposições há quase 20 anos. E agora que eu acho que eu cheguei no ponto que dá para fazer isso. Então, eu quero convidar os irmãos, por causa da ressurreição, a ler comigo Gálatas 6, 11 até 17. Vê de com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos pedir que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, ao nosso entendimento nesta hora. Pedimos que a cruz seja, de fato, para nós motivo de alegria e não de medo ou tristeza. Que nós tenhamos, Senhor Deus, condição de, como o apóstolo diz aqui neste texto, nos gloriarmos, nos alegrarmos na cruz do nosso Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na época do Império Romano, nós já sabemos disso, a cruz era um instrumento de morte. Era o pior tipo de morte na qual alguém era condenado a experimentar. Se nós fôssemos procurar algo semelhante hoje, seria a cadeira elétrica, por exemplo, ou o pelotão de fuzilamento, que era muito comum no final do século XIX, até na metade do século XX, ou a injeção letal, que tem sido proposta como a substituição e a forma mais moderna de matar uma pessoa em vez de a cadeira elétrica. Quem assistiu aquele filme A Espera do Milagre e viu o que pode acontecer em uma cadeira elétrica, acha que é mais horrível do que a cruz aquilo lá. Mas o fato é que a cruz era o pior tipo de pena de morte que alguém pudesse experimentar na época do Império Romano. Tanto é que um cidadão romano jamais poderia ser condenado a ser crucificado. A pena da crucificação era dada somente para estrangeiros e os piores inimigos do Império Romano, menos o cidadão romano. O cidadão romano, quando era condenado à morte, ele era morto por decapitação. Machado no pescoço ali e não pela cruz. Por quê? Porque a cruz era um tipo de morte que era lento, era cruel, era muito doloroso e poderia se estender por dias, era demorado. O fato é que quando alguém via uma pessoa carregando o patíbulo, aquela haste transversal da cruz, era chamada de patíbulo, quando alguém levava o patíbulo para fora da cidade, todos sabiam que aquela era uma caminhada só de ida. Todos que iam para ser crucificados jamais voltavam vivos para a sua própria casa. E assim, era a morte, era o final de tudo. E a crucificação, além de ser lenta, dolorosa, cruel, e ela também era carregada de muita vergonha. O crucificado que tinha que levar o seu patíbulo para fora da cidade, todos os crucificados eram crucificados do lado de fora da muralha, nunca do lado de dentro da muralha. Eles eram despidos das suas roupas e eles tinham que andar nus, com os braços abertos, carregando nas costas o patíbulo, aquela vara, aquele tronco pesado, até que ele fosse encaixado na haste vertical do lado de fora da cidade. Nós costumeiramente vemos nos filmes sobre Jesus Cristo, ele carregando a cruz inteira. Aquilo acontecia, mas não era o normal. O normal era carregar só a haste horizontal e lá fora ela ser anexada à haste vertical, então suspendido para ficar pendurado mais alto para que todos pudessem ver. Aquilo era ignominioso. Nós não nos acostumamos muito com a palavra ignomínia, que é uma das palavras para vergonha, mas não é simplesmente uma vergonha essa que você sente quando alguma coisa dá errado e o seu rosto fica vermelho. A ignomínia era uma vergonha pública, era uma vergonha na qual você era exposto sem direito de defesa perante os olhos de todos os outros e você era colocado assim exatamente para ficar envergonhado. E quem era exposto à ignomínia era tratado então como uma outra palavra que nós usamos muito pouco, que é a palavra opróbrio. O opróbrio é a vergonha de resultado. Aquela vergonha que você carrega pelo resto da sua vida por causa de alguma condenação, por causa de algo que você fez, que foi exposto publicamente. A ignomínia é você experimentar a vergonha ali na pele, mas o opróbrio é o que vem depois, se você sobreviver. Na cruz não tinha isso, porque você ia para morrer. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi crucificado, ele não fez caso da ignomínia. Ele não colocou isso como importante no seu currículo. Ele não se importou de ficar daquele jeito, exposto como crucificado, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que ele fazia por amor a nós. E a ressurreição que nós estamos comemorando hoje, ela põe fim a isso. E a ressurreição de Cristo, ela dá um novo significado para a cruz, de modo que a cruz passa a ser o principal símbolo do cristianismo. Hoje nós vemos as igrejas modernas tentando enfeitar a cruz, ou usar símbolos diferentes. Nós estamos aí na época do marketing, da logomarca, do logotipo, em que as igrejas inventam mil e uma formas para que a cruz não apareça. Então, uma igreja tem como símbolo um cacho de uva, a outra tem como símbolo um monte de ovelhinha atrás de um cajado, outras têm um fogo, e aí vamos usando vários símbolos, mas a igreja, durante muito tempo, ela foi conhecida por causa da cruz. O primeiro símbolo cristão utilizado foi o peixe, o ictus, porque a palavra peixe, ela pode virar um acróstico do nome de Jesus, Jesus Cristo de Deus Filho. E a palavra peixe, em grego, vira um acróstico do nome de Jesus. Mas depois de um tempo, quando acabou a perseguição, os cristãos adotaram a cruz. E durante séculos, milênios, a cruz tem sido utilizada. Eu fico muito triste quando pastores presbiterianos mandam tirar a cruz da fachada das igrejas. Eu conheci um pastor que foi convidado para uma igreja, uma igreja antiga, que tinha uma torre e tinha uma cruz, ele foi lá e mandou passar a britadeira na cruz, porque disse que a cruz é um símbolo católico e não um presbiteriano. Que horror! Um pastor presbiteriano pensar dessa forma. Não, a cruz é o grande símbolo do Evangelho. E, em parte, por causa dessas palavras do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 6 de Gálatas. Longe de mim gloriar-me, alegrar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu fui crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para mim. Assim, nós, quando cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, ela tem pleno significado para nós, e eu gostaria de gastar um tempo falando um pouco sobre isso aqui nessa exposição. A cruz é o instrumento da nossa salvação. Foi na cruz que Cristo se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos desarraigar desse mundo perverso. Paulo inicia Gálatas falando isso, lá no capítulo 1, do versículo 3, até o versículo 5. Desde o começo, ele coloca a cruz no centro da mensagem. Depois, ele vai dizer que foi por meio da cruz que nós conhecemos o amor que Deus fez habitar em Cristo, e que, por causa disso, Cristo veio habitar em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Onde? Na cruz. E Paulo, ele dá uma bronca nos Gálatas, ele diz, o que está acontecendo com a fé de vocês perante os olhos, quando Cristo foi exposto como o crucificado? Não tem como conhecer o Evangelho, não tem como experimentar o arrependimento dos pecados, experimentar o novo nascimento, se não entender o que aconteceu naquela cruz, naquela sexta-feira. Foi por meio da cruz que nós conhecemos a liberdade. Tanto a liberdade da lei, a lei que condena, a lei que nos prende para não pecarmos mais, mas que não tem a capacidade de nos salvar, porque jamais conseguimos guardar a lei. Então, nesse sentido, é que a cruz nos libertou da lei, nos libertou da condenação da lei, da acusação da lei que diz, olha, você não consegue obedecer a Deus em tudo o que Ele ordena, porque você é pecador. Mas também, Paulo diz que a cruz nos liberta da licenciosidade, nos liberta de viver uma vida desregrada, uma vida sem caminho, uma vida onde não há costumes, onde não há moralidade, uma vida onde não há limites, uma vida sem regras, uma vida desregrada. A cruz, ela tanto impede o legalismo, como também impede a licenciosidade, ou o libertinismo da fé. Porque a cruz mostra que foi uma decisão moral de Deus que colocou Jesus Cristo na cruz. E Ele morreu por causa de pecados, de deslizes morais, de escolhas equivocadas, de comportamentos inadequados, indecentes, imorais, e muitas vezes, ofensivos, não somente a Deus, mas ao próximo. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a perversão e pecados dos homens. E a perversão é o pecado que os homens cometem uns contra os outros. Quando não respeita o limite, quando não respeita a liberdade, quando não respeita o caráter, quando menospreza, quando oprime, quando escraviza, quando explora o próximo. A Bíblia chama isso de perversão. Nós achamos que a palavra perversidade é só com a maldade feia que as pessoas cometem, mas existe muita perversidade legal e legalizada no comércio, na indústria, nas relações humanas, nas relações bancárias, e até mesmo, muitas vezes, nas nossas relações interpessoais. E a cruz nos livrou disso, porque ela pagou toda a dívida de pecado dos homens. E, então, em que consiste essa alegria, esse gloriar-se na cruz que o apóstolo Paulo propõe aqui? Primeiro, versículo 12 e versículo 13, ele diz que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro conhecer e consagrar-se a Deus é uma questão interna e não externa a nós. Ele diz, olha, não é a circuncisão que determina se nós somos piedosos ou não piedosos. Assim como também não é a incircuncisão que determina se nós somos piedosos ou impiedosos, mas é o ser uma nova criatura. Paulo diz que não é somente as questões externas que definem a nossa fé. Não é somente a forma como eu oro. Não é somente a quantidade de dinheiro que eu deposito no gasofilácio. Não é somente a quantidade de vezes que eu venho ao culto. Algumas pessoas podem dependurar a sua fé nessas coisas. Ah, eu estou salvo porque eu vou à igreja todos os cultos, não perco nenhum. Eu sou salvo porque a minha contribuição é fiel e ela é uma das maiores da igreja ou ela é a mais constante da igreja. Eu sou salvo porque eu faço parte da família dos fundadores ou dos que chegaram ali primeiro ou dos que contribuem mais ou dos que têm mais número de pessoas na liderança da igreja e sempre baseia a sua fé, a sua piedade em coisas externas. Paulo diz que entregar o dismo, frequentar o culto, fazer oração toda vez que é pedido no momento da liturgia em voz alta, impostar a voz para fazê-lo, não determina se a sua vida é de fato uma vida transformada. É possível representar, é possível ser hipócrita, e a palavra hipócrita quer dizer agir como um ator. Nós vivemos na pós-modernidade e a filosofia do momento é o pós-modernismo que baseia toda a vida das pessoas em performances. Como eu ajo no trabalho. Então, lá no trabalho eu sou de uma forma. Como eu ajo em casa. Então, em casa eu sou de outra forma. Lá em casa eu sou um pai permissivo, uma mãe que deixa a criança fazer tudo, mas lá no trabalho eu sou implacável na cobrança. Lá ninguém erra comigo. Então, eu sou de um jeito com as crianças, de casa, e sou de outro jeito com os funcionários, os amigos, os colegas de trabalho. Na igreja, então, eu visto a roupa de santo, ando com a mão posta, tenho uma auréola na minha cabeça, e toda vez que o pastor fala alguma coisa que dói, eu falo assim, Oh, Deus! E tem gente que imposta a voz para fazer isso. Eu fui pregar em uma igreja uma vez, que tinha um membro lá, que toda hora ele... E eu ficava procurando esse camarada, onde é que ele está? Quem é que está dizendo a mãe desse jeito? De repente, eu percebi que era um irmão que estava sentado do meu lado. A gente acha que a forma externa determina se eu sou mais piedoso do que os outros ou não. Paulo diz, não é a forma externa, não é a circuncisão, não é a incircuncisão, é o ser nova criatura na presença de Deus. Em segundo lugar, Paulo vai dizer, então, verso 14, verso 16, que a verdadeira espiritualidade, a alegria da cruz, ela é baseada na obra de Cristo, não na obra dos homens. Olha o que ele diz aí, verso 14, verso 15 e verso 16, Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles da parte de Deus. O que importa é ser nova criatura. Qual que é a glória da igreja? Qual que é a alegria da igreja? Nós usamos ultimamente a palavra glória para referir-se a orgulho, mas na Escritura nem sempre a palavra glória quer dizer orgulho, vaidade, mas ela quer dizer alegrar-se, ter a principal fonte de alegria nisso. Então Paulo diz, olha, longe de mim, que a principal fonte da minha alegria seja outra coisa, que não seja a cruz de Cristo. Por quê? Porque na cruz o pecado foi pago. A minha dívida, ela extinguiu-se ali, foi por causa da cruz, foi na cruz, foi em função da cruz, e foi como consequência do que foi feito na cruz, que hoje eu posso vir aqui, adorar a Deus, apresentar a minha oferta, entregar o meu dízimo, orar com os irmãos, participar da comunhão e servir. Se a cruz não tivesse acontecido, nada disso seria possível. Então Paulo diz, onde está a fonte, a base, o início, a força motriz da sua fé? Na cruz. Se você olha para a cruz, e só vê o sofrimento e a dor, mas não vê a salvação, a redenção, você ainda não entendeu o que Jesus fez lá. É por isso que nós, protestantes, não concentramos a nossa fé, no que aconteceu na sexta-feira, mas o que aconteceu no domingo pela manhã. E é exatamente por essa razão, que os cristãos deixaram de guardar o sábado, e passaram a guardar o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição. Se nós não tivéssemos mais nenhum outro argumento, esse bastaria. Desde o dia em que Jesus ressuscitou, a igreja passou a reunir-se no domingo. Isso é claro no Novo Testamento. Você vê lá os discípulos reunidos, no final daquele dia, Jesus aparece no meio deles. Aí você vê os discípulos reunidos de novo, no outro domingo seguinte, quando Tomé aparece, e então Jesus diz, seja crente, não incrédulo. E aí você lê 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana, separem a oferta de vocês. E 1 Coríntios foi escrito por volta do ano 54, quase 30 anos depois da ressurreição. Já fazia quase 30 anos que a igreja estava se reunindo no domingo para separar as suas ofertas. Aí João escreve o Apocalipse. E ele diz, achava eu no dia do Senhor. O dia do Senhor, para os cristãos, já naquela época, era o domingo, porque era o dia da ressurreição. E Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, quase 60 anos depois da ressurreição. Então já fazia 60 anos que os cristãos estavam guardando o domingo. E aí você vai lendo os documentos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, a igreja se reunindo no domingo, não no sábado. E aí os adventistas dizem, não, mas foi Constantino que disse que era para guardar o domingo. Que dia? Qual o documento histórico que prova isso? Agora a igreja tem inúmeros documentos de Inácio de Antioquia, de Justino Marti, de Irineu de Leão, de tantos outros dizendo que a igreja guardava o domingo. Antes de Constantino. Por quê? Porque Jesus ressuscitou nesse dia. Por quê? Por causa do resultado da cruz. A ressurreição. Paulo diz que se Cristo tivesse morrido e permanecido no túmulo, não tinha salvação. Nós seríamos os mais bobos de todos. Os mais infelizes dos homens. Mas ele então corta essa fala dizendo, mas Cristo ressuscitou, 1 Coríntios 15, 23. E porque Ele ressuscitou, tudo o que a gente prega faz sentido. O perdão dos pecados, a vida eterna, o novo nascimento, a promessa do céu, tudo isso faz sentido porque Jesus não estava naquele túmulo quando Maria Madalena foi lá, quando Pedro foi lá, quando João foi lá, quando todos viram lá apenas lençóis. E depois Ele aparece para Maria e pergunta para ela, e nós já vimos isso aqui na igreja. Por que você está chorando? Por que procurar entre os mortos o que está vivo? Depois Ele diz para os discípulos, por que sobem dúvidas nas cabeças de vocês? Vejam que sou eu mesmo. Olha aí, tem alguma coisa para comer? Para mostrar que eu também quero comer alguma coisa? Depois Ele diz para Tomé, Tomé, põe o seu dedo aqui, não seja incrédulo, seja crente. Ele diz para os homens de Emmaus, o que vocês estão ouvindo por aí? Vocês são néscios. Uma palavra antiga para o termo novo, ignorante. Vocês são ignorantes, vocês não leem a Bíblia? A Bíblia fala de mim. E aí o texto diz que, começando por Moisés, Jesus mostrou todos os textos do Antigo Testamento que se referiam dele, àqueles dois discípulos. Doutor Russell Shedd, ele dizia que se a máquina do tempo fosse inventada, ele pudesse escolher uma data para ir visitar lá no passado, ele queria visitar aquela conversa de Jesus com os dois discípulos de Emmaus, porque até hoje tem muita briga na igreja para saber quais são os textos que falam de Jesus no Antigo Testamento. E lá fala que Jesus citou todos eles para eles. Opa, ia ter informação em primeira mão. Ia resolver todos os problemas de teologia do Antigo Testamento, dos seminários prediterianos do Brasil. Mas, o que importa é ser nova criatura. A minha alegria, diz o apóstolo Paulo, não pode estar e não estar em nenhum outro lugar a não ser na cruz. Não porque é um instrumento de morte, mas porque a minha vida saiu, nasceu, renasceu ali. Não fora dela, não em outro lugar. E é por isso que nós não vivemos uma vida sem regras. A nova regra, a regra do Espírito, ela é harmônica, ela concorde com tudo que a Bíblia ensina sobre a salvação de Jesus. Por isso, então, em terceiro e último lugar, verso 17. A verdadeira espiritualidade, a alegria da cruz, traz no corpo as marcas de Jesus. Paulo diz, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que ele também tem cravos nas mãos? Ele tem um furo do lado? Não. Paulo está dizendo que, assim como Jesus foi perseguido por causa do Evangelho, ele também foi. Quem já leu o Novo Testamento viu quantas vezes Paulo foi apedrejado, foi açoitado, foi esbofeteado, foi humilhado publicamente. Ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 11. Quantas humilhações ele passou por causa do Evangelho. Humilhações físicas, inclusive. Todos conhecem a história de Paulo e Filipe, os atos 16, quando ele recebeu açoites dos soldados romanos. E ele também diz que dos judeus ele recebeu uma quarentena de açoites de 40 menos 1. Você sabe o que é isso? Quando um judeu castigava alguém publicamente, ele dava uma quarentena de açoites. Ele ia ser açoitado 40 vezes. Então, quem ia açoitar, ele contava 40 menos 1. Ele só batia 39, porque podia ter acontecido, e no meio do caminho ele perdido a conta, e bateu um a mais, e não podia. Então, ele fazia 40 menos 1. Batia 39. Você já levou 39 chibatadas nas costas daquela chinela havaiana do seu pai, da sua mãe? Ou da vara, aquela primeira vara da infância? Marca. É disciplina. Mas não a disciplina do pai e da mãe em casa. Era a disciplina do Estado. Era o Estado que dava a quarentena de açoites de 40 menos 1. Então, Paulo diz, eu trago no corpo as marcas. Se alguém duvida que o que eu estou falando é verdadeiro, tem substância, tem embasamento, eu posso mostrar as minhas costas para vocês, e vocês vão ver as marcas dos vergonhos, das surras que eu levei, só porque preguei o Evangelho para as pessoas. Paulo diz que aquelas pessoas queriam circuncidar aos membros da Igreja da Galáxia do Sul só para que eles se gloriassem, eles se vangloriassem, eles gritassem de alegria com o esforço dos outros. Mas Paulo diz, não, as marcas que eu tenho não são marcas de vanglória, são marcas de consagração. E aí, a pergunta que nós fazemos é se a alegria que nós temos na cruz trouxe alguma marca física para o nosso corpo. Que tipo de esforço verdadeiro, consagrado, piedoso, não legalista, não libertino, eu carrego no meu currículo, com respeito ao Senhor Jesus. Então, Paulo diz, eu me alegro na cruz, eu tenho as marcas na cruz, porque a cruz, ela tem algumas características que eu preciso guardar, e eu preciso praticar. Primeiro, a Bíblia ensina que a cruz de Cristo é um estímulo para a perseverança paciente. Quando você sabe o que é a cruz, quando você confia na mensagem da cruz, quando você pratica a mensagem da cruz, isso te fortalece, te leva a perseverar, porque o sofrimento dele foi por você, para que você não fosse condenado mais. Jesus deu o exemplo de perseverança sem retaliação, o qual nos devia incentivar a perseverar na carreira cristã. Nós necessitamos olhar firmemente para Jesus, pois Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha pública por nossa causa. Então, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Considerem na cruz, olha o que Jesus sofreu, isso vai te fazer forte na sua fé. Não tenha vergonha da cruz. Segundo, a cruz de Cristo é o caminho da santidade madura para o cristão, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5 e capítulo 7, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Hebreus 2, verso 10. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, Hebreus 5 e Hebreus 7, verso 28. Os dois versículos citados falam de um processo no qual Jesus Cristo foi aperfeiçoado, e que é um dos textos, às vezes, difíceis de explicar na Escritura, porque como assim, se Jesus é Deus, como que Ele pode ser aperfeiçoado? Porque aperfeiçoar é melhorar. Isso aqui, essas referências dizem respeito à natureza humana de Jesus. Ele sofreu e Ele aprendeu com o sofrimento. De tal modo que quando nós falamos que Jesus pode nos socorrer, nós não podemos dizer que Ele só sabia sem ter experiência. Ele experimentou na carne, no corpo, todo tipo de tentação, todo tipo de afronta, todo tipo de machucado, e sem pecado, carregou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz que ao atravessar a morte na ressurreição, Ele saiu fortalecido como ser humano. De modo que se o sofrimento aperfeiçoou Jesus enquanto homem, homem como nós, o sofrimento também aperfeiçoará você, se você perseverar e não abandonar a fé no meio do caminho. A enfermidade, a oposição, a tribulação, a adversidade, os obstáculos na caminhada cristã, te ensinarão a ser um crente, um cristão melhor. É o que diz a palavra de Deus. Mas se você se entregar a Cristo em fé e confiança, e não se você ficar murmurando, espraguejando, e reclamando da sua sorte na presença de Deus. A cruz é um estímulo para a santidade madura. A cruz, também, em terceiro lugar, ela é o símbolo do serviço sofredor. Ela mostra para nós que, muitas vezes, quando servimos os outros, o que vamos colher vai ser cansaço, vai ser dor nas costas, vai ser vontade de chegar em casa, deitar porque não consegue fazer mais nada. Tem sofrimento no serviço, tem dificuldade no serviço, tem diligência, tem zelo, tem esforço. Não existe fé sem esforço. Não existe fé só de internet. Você tem que frequentar. Tem que conversar. Tem que ouvir. Tem que aprender a olhar para o irmão. Porque tem hora que a gente olha para o irmão, para a irmã, parecendo um scanner. Para ver o que ele está vestindo, que óculos que está usando, qual a marca da camisa. Para quê? Onde isso leva? Na maioria das vezes, só leva a menosprezo, comparações e complexos. Então, a gente precisa aprender a servir, sem ficar olhando detalhes demais. E a cruz nos ensina isso, porque lá Jesus estava exposto, nu, diante das pessoas, e ele não fez caso disso, porque ele estava nos servindo. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando a gente serve, a gente precisa aprender a sofrer também. E saber que o sofrimento pelo serviço não é ruim. Ele é bom. Ele não nos estraga. Ele nos melhora se nós tratamos dele pela perspectiva e pela atitude correta. Em quarto lugar, a cruz de Cristo é a esperança da glória final. Quando nós olhamos para a cruz e vimos que ela está vazia, é por isso que nós não usamos crucifixo. Não tem problema nenhum você usar uma cruz vazia aí na sua joia. A gente cria um pouco de caso quando a gente fica usando o crucifixo, aquele que tem lá o bonequinho empregado. porque lembra a morte de Jesus. Mas o que deve ficar na nossa memória não é a morte de Jesus, é a ressurreição. E o que é símbolo para nós não é o crucificado, mas é a cruz, onde Ele foi crucificado. Porque Ele não está mais lá. A cruz que nós usamos como símbolo é a cruz vazia, é a cruz sem corpo, é a cruz depois do sofrimento, e não no meio do sofrimento. E assim, a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, Ele aceitou carregar a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O tempo todo em que Jesus estava na cruz, Ele tinha na mente a alegria do final. E é por isso que a profecia de Isaías 53, 12, diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeita. Porque Ele fez o que Ele tinha que fazer. E assim, a cruz de Cristo aponta para frente. Aquele que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu, e de lá Ele voltará com poder e muita glória para te buscar. Ele prometeu fazer isso. E andando mais um pouco, em quinto lugar, a cruz de Cristo é a prova do amor solidário. Não do amor solitário de Deus, o amor solidário. O amor manifestado por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, pelo evento histórico da cruz. Ninguém pode dizer que Deus não ama. Porque ninguém pôs o seu filho naquela cruz a não ser Deus. Deus cobra de nós a justiça e Ele não aceita o pecado na sua presença. E Ele não seria injusto se nos condenasse. Mas Ele diz, eu assumo a responsabilidade, eu vou providenciar o meio de salvação, Jesus, o meu filho. Então, a Bíblia diz com todas as letras que o amor de Deus é provado e comprovado naquela cruz. Deus não é impassível, como os gregos diziam. A divindade é impassível. Ou seja, a divindade não sofre. Isso virou um nó na cabeça dos cristãos por séculos. Porque a gente bebeu da filosofia grega e começou a aplicar a filosofia grega na Bíblia. Então, os cristãos antigos diziam, Deus não sofre, Deus não sofre. Mas eles não conseguiam perceber que na cruz, o filho de Deus, que é Deus, sofreu. De modo que em Cristo, na cruz, Deus sofreu. Sofreu por você, por mim, por nós. E a Bíblia diz que Ele ainda sofre. Porque Jesus continua intercedendo por nós todos os dias. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis todos os dias. Para a gente aprender a orar como convém. E assim, Deus sofreu por seu povo e a Bíblia diz que Deus carregou a angústia deles consigo todos os dias em que eles foram angustiados. É interessantíssimo ler Isaías 64, onde diz que com a angústia deles, o seu espírito foi angustiado. De que que Isaías está falando? Isaías está falando dos 40 anos do deserto. Deus condenou Israel por sua rebeldia a andar 40 anos no deserto, até que toda uma geração perecesse. Mas a Bíblia diz que quando Deus mandou Israel para o deserto, Ele foi com eles. Coluna de nuvem, coluna de fogo, sapato que não envelhecia, moda que não mudava, cinto que não estragava, perna que não inchava de tanto caminhar num deserto de mais de 50 graus no verão. Eles não tinham problemas de varizes. porque Deus estava com eles. E lá no deserto, toda uma geração, uma nova geração, aprendeu a confiar em Deus, porque viu que no deserto, Deus não os abandonou. E Deus mesmo os tirou de lá. No tempo que Ele havia aprazado para fazê-lo. A Bíblia diz que Deus não perguntou o que nós queríamos. Ele foi lá e fez. E Deus sofre por nós. Quando Paulo começou a perseguir a igreja, eu quero dizer, Deus sofre conosco. Quando Paulo começou a perseguir a igreja e Jesus apareceu a ele, Jesus fez uma pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas Saulo estava perseguindo a igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Cada vez que a Rede Globo, cada vez que a Revista Isto É, cada vez que a Nacional Geográfica vem a público e ofende a Deus, ofendendo a igreja, ou cada vez que chama qualquer membro da igreja de obtuso, de atrasado, de burro, porque eles fazem isso o tempo todo na Globo News, eles não estão ofendendo a gente somente. eles estão arrumando confusão é com Deus. E no dia do juízo, não é para mim que eles vão responder, é para Deus. Essas pessoas que matam, que roubam, que enganam, que trapaceiam, elas acham que estão enganando Deus, não estão. Elas podem estar enganando a nós, mas a Deus não. e cada uma delas vai comparecer diante dele e ter que responder, porque você me persegue. E a nossa oração é para que antes que isso aconteça, eles se convertam a Cristo. Paulo se refere a esse evento três vezes na sua caminhada. E na terceira vez ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você tentar ficar brigando com Deus, você vai perder. Você vai perder. E converter-se a Cristo é exatamente o dia em que você reconhece que perdeu. Você não vai lutar mais. Pelo contrário, você vai aceitar o que ele está propondo para você. É maravilhoso que possamos partilhar dos sofrimentos de Cristo. É mais maravilhoso ainda que ele partilhe dos nossos. De que ele está com a gente, de que ele anda com a gente, de que ele sofre com a gente, e de que ele nos chama de as meninas dos seus olhos, mexer com a igreja de Deus, é a mesma coisa que tentar colocar o dedão lá no fura-olho de Deus. Deus não vai deixar. Verdadeiramente o seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Deixa eu terminar essa mensagem. O verso 17, Paulo diz, ninguém me moleste, ninguém se coloque no caminho, ninguém atrapalha a caminhada, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, há três constatações que nós, Igreja Presbiteriana de Vila Nova, precisamos guardar no nosso coração nessa noite da ressurreição. Primeira, a igreja é o Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus. A aliança de Deus com o seu povo continua conosco, de modo que todas as promessas de cuidado, de direção, de pastoreio que Deus fez a Israel ainda são válidas para nós. Nós estamos nas mãos do nosso pastor e aqueles que estão nas mãos do pastor, ninguém poderá tirá-la de lá. Eu já contei essa experiência aqui. Quando eu era criança, meu pai chegava em casa com moedas no bolso e ele batia a mão no bolso e falava, é de quem tomar de mim. Nós éramos onze filhos e cinco eram pequenos, então nós falávamos, vamos pegar o papai. A gente cercava o papai tentando pegar as moedas, então ele enfiava a mão no bolso, ele mostrava as moedas e a gente tentava agarrar e ele passava de uma mão para a outra, passava da outra para a outra e então alguém tinha uma ideia, vai dois numa mão e três na outra, o que eu quero ver. E aí na hora a gente segurava as duas mãos do papai, ele levantava a mão lá em cima, ele tinha um metro e oitenta e dois, hoje eu tenho um metro e setenta e sete, ainda não cheguei na altura dele. Mas naquela época eu acho que eu devia ter uns sessenta, setenta centímetros e olhava para o meu pai e parecia o Estado da Liberdade. Eu falava assim, nossa, hoje não tem moeda. Depois ele baixava a mão e dava uma para cada um, a gente lá e comprava doce de leite. Mas ninguém tomava. Deus é assim com a gente. Ninguém te toma da mão dele. Não esqueça disso. Lembre-se disso. Confie nisso. Segundo, a igreja anda segundo a regra do Espírito. A liberdade que o Espírito nos dá não é para a gente fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, mas é para a gente fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. quando a gente faz as coisas de Deus do jeito de Deus dá certo. O grande problema é a gente querer fazer as coisas de Deus do nosso jeito, aí dá tudo errado. Nós temos uma regra, Paulo diz, todos que viverem de acordo com esta regra, paz e bondade de Deus e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Terceiro, a igreja desfruta de paz e de misericórdia somente quando segue nesse caminho, o caminho da alegria da cruz. E eu termino fazendo uma citação de Martinho Lutero. Martinho Lutero ficou conhecido na história da igreja como reformador. Mas, de todos os ensinamentos de Martinho Lutero, o que mais influenciou a igreja foi aquilo que ele chamava de a teologia da cruz. Porque havia uma outra teologia que ele, Lutero, chamava de a teologia da glória. A teologia da glória diz que Deus nos dá bênção e a gente faz o que quiser com elas e tudo que a gente quiser Deus tem que aprovar. A teologia da cruz diz que há muito sofrimento na caminhada cristã, mas quem anda na teologia da cruz anda com Deus e debaixo da sua aprovação. E você quer saber qual que é a teologia que a igreja de Vila Nova prega e segue, se é a teologia da glória ou a teologia da cruz, olhando para trás, para a história da igreja. A teologia da glória, diz Martinho Lutero, deixa um rastro de desviados e afastados da fé de gente que se desencantou com Deus porque viu que Deus não abre mão da sua palavra. Então, ele para de seguir a Deus. Mas quem segue a teologia da cruz olha para trás e vê a quantidade de pessoas transformadas pelo evangelho. E aí, eu sou autorizado a perguntar qual a teologia que você segue? A da glória que acha que Deus tem que abençoar tudo o que a gente faz ou a da cruz que nós somos os servos e ele é o Senhor. E que tudo que nos alegra nos alegrará porque brota, nasce, surge da cruz. E a nossa cruz que agora é iluminada ali na torre da igreja ela é iluminada exatamente para isso. A primeira coisa que as pessoas vão ver quando olhar para nós é a cruz. e se Deus quiser vão nos medir depois. Obrigado.